Bom, vocês estão aqui com o CAD aberto, aí vocês vem aqui em piso térreo e vem aqui, ó, importar CAD, vocês vão procurar em downloads no computador de vocês, esse arquivo aqui, heft padrão, vão colocar aqui centímetro e aqui vão colocar manual centro e vão abrir e vão colocar aqui, ó, bem no meio aqui, ó, clica e seleciona aqui, ó, alfinete, pronto, eu tenho a planta abaixo, está inserida ali como base para eu fazer o desenho. A partir da planta abaixo, vocês vão fazer as paredes, vou só começar aqui em arquitetura, parede, ó, vocês vão procurar aqui, ó, face e acabamento, por exemplo, pode ser núcleo da parede, linha central da parede, ó, então você vem aqui na parede e faz assim, ó, e vamos fazendo todas as paredes da casa. Você pode, sempre que quiser, arquitetura, parede e a gente vai, opa, vai ter essa situação aqui, ó, estou procurando o centro da parede aqui, ó, tudo bem, quando der errado, desse jeito, vem o seguinte, vem aqui em cima, com a setinha aqui do teclado, você vai colocar na posição certa, tá, para fazer uma, uma porta, você vem aqui em porta, procura a porta 90, vou colocar a porta aqui, ó, bem assim, ó, e para colocar a janela, você vem em arquitetura, janela, procura a janela mais próxima do modelo que vocês precisam, por exemplo, essa aqui, ó, e vocês vão colocar a janela ali, olha em 3D como está ficando, só fiz ali, essa primeira parte da casa, né, mas vocês vão fazer isso para todas as outras paredes e porta, é isso que eu quero que vocês façam na aula de hoje.